Música Os ministros do Superior Tribunal de Justiça definiram que é de 5 anos o prazo para ajuizar uma ação de execução fiscal de dívida ativa de contratos de financiamento rural. O entendimento foi da primeira sessão do STJ, que julgou um recurso da Fazenda Nacional, contestando que o Código Civil não poderia ser aplicado nos processos de cobrança de dívida ativa do crédito rural. O relator do caso, ministro Mauro Campo Belmarques, entendeu que mesmo que o contrato tenha sido assinado na época do Código Civil de 1916, o vencimento só aconteceu em 2002. Por isso, considerou que o prazo que deve ser aplicado é o da nova lei, de 5 anos. Ficou decidido então que esse prazo só vale para dívidas de contratos firmados pelos devedores inicialmente com bancos e que depois foram adquiridos pela União. Legenda Adriana Zanotto